Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, provar aqui no canal todos os dias ao meio-dia. Eu tô melhorando, eu não melhorei. Tem uma semana que eu tô tentando melhorar, não acontece. Bom, se vocês não querem perder agora 10 carros que não aparentam, mas andam muito, se inscreve aqui agora no canal. Clica no joinha aí, hora do almoço, caralho. Tá vendo esse bagulho aí de boca cheia? Certo? Clica no joinha e dá aquela moral pra gente, certo? Espero que vocês tenham gostado do cenário novo. Não se esqueçam, vídeos de blog todos os dias às 6 horas da tarde e o Lista todo dia ao meio-dia, beleza? Aliás, tá rolando uma novidade legal hoje às 6 horas. É, hoje às 6 horas. Ah, é verdade. Hoje tá rolando uma novidade. Hoje é o segundo. Hoje é o segundo, hoje é o segundo, é verdade. E ó, pra quem quiser aproveitar a lançar a sua sorte, a Ducati restaram alguns números, estão aqui na descrição pra você um real, hein? Boa. Bora, vamos lá, vai. Em primeiro lugar aqui, a gente colocou o BID Tan. Tá, um carro que o Felipe já ficou uma semana com esse carro. Eu queria ficar o resto da vida. Sério? É bonito. Indiscutivelmente bonito. Ele é indiscutivelmente bonito por fora. Começa, começa. Eu só não gosto. Lá vai, lá vai. Eu tenho que ser sincero, cara. Eu tenho que ser sincero. Tem uma parte do carro que eu não gosto. Eu acho muito bonito. As rodas são maravilhosas, os freios são Breno. Aí, ó. Esse console central ali tem uns botões que não me inspiram... Não é... Não me inspiram... Sei lá, velho. Tem um botão esquisito. Me lembra botão de rádio antigo. Eu não gosto. De rádio antigo é igualzinho de over. Não é, não é. Não é o mesmo touch, velho. Eu lembro, eu lembro. E essa tela aí, sei lá. Eu gosto, assim, mas não muito. Pronto, é isso. É a única coisa que eu tenho pra falar desse carro. Ele tem dois motores elétricos, esse carro. Meu, tem 400 e blau-cavalos. Ele é forte pra caramba. Zero a cem. Ela é do tamanho quase de uma Scalade. Ela é grande. É enorme esse carro. Ela é enorme. Zero a cem, 4.6. É forte. Na saidinha de pedágio, eu odeio na frente de muita gente. Faço proposta. Quanto? Chave na chave e na BMW. Beleza, velho. Tá bom. Seja feliz. Galera, se quiser aproveitar pra ver o vídeo que eu testei esse carro, clica aí em cima, dá uma olhada, assiste agora. Baita carro. Puta carro legal. Não tenho o que falar. Tirarei esse marrom no volante aí, não vai ver. Próximo. Bom, Toyota Carver, cara. Esse carro tem 300 e blau-cavalos. 306, se não me engano, cavalo. Tá aí. E anda aí? Anda. Anda bem. Parece que você vai falar, 300 não é tanta coisa hoje em dia. É. É, é sim. É porque é um 300 da Toyota muito bem acertado esse carro. É um V6 com torque, tá? Pra quem já andou, sabe que o Carver anda bem, velho. Anda bem. Surpreende. E é bonito esse carro. Esse carro é bonito. Eu vou falar... Eu faço muito o meu estilo, que é muito grande, mas é bonito. Eu daria todo dia no desse reblendado. Vou falar que, assim, você não vai ficar entusiasmado. Não. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Você não se entusiasma. Não vai quebrar nunca. Eu botei um concorrente dele que você vai se entusiasmar. Você vai ver. Então, assim, tá aí, ó. Baita carro. O que eu vou falar, cara? Quanto vale? Quanto vale? 150 e... Vamos falar, velho. 155 mil quilômetros. Interessante, até, viu? Não vai tacar. É melhor isso daí do que um Corolli a zero. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. O melhor. Sem dúvida. Ah, o outro é zero. Se é 55 mil quilômetros, é zero. É zero. É zero. Ainda mais no Toyota Cameron, é zero. Isso é carro de 400 e 500 mil quilômetros. É. Bom, próximo. Não vou fazer proposta. Aí, ó. Maroc V6, velho. É V6. Eu tenho visto os remaps do pessoal da Strike lá. Inclusive, um abraço pra galera da Strike. Um abraço. É, mano, eles estão... Eles mandaram colocar uns carros do lado e eles dão um papo. Velho, aí, ó. Slipper, velho. Se não fosse aquele V6, é que ela tá com as rodinhas da 2.0. Se não fosse aquele V6 ali na grade, isso aí é um sleeperzaço, velho. Slipperzaço. Você tira. Arranca. Você não dá nada. Arranca. Tá cansada já, né? É bonita, mas tá cansada já, né? Então, eu me sinto num carro velho já. Já é um carro mais velho. Tem quantos anos, assim, recebeu um facelift aí, velho? Quanto tá pedindo essa Maroc aí? Três quartos. Não tem... Mano, faz um bom preço, velho. Vou falar, esse é um projeto, viu? Isso era um projeto também, dá mais pra frente. Isso era um projeto. Mas se tivesse uma cabine simples... Ah, não, não, não. Não comece com essa história. Eu gosto. A cabine simples é muito mais bonita que a cabine. Irmão! O cara que compra isso aí, velho. Eu concordo, eu concordo. Eu tô falando de beleza. Não, eu tô falando de utilidade. Só beleza, velho. Proposta, eu vou fazer uma proposta de... Sem pau. Sem pau. Acho caro ainda, tá? É, não. Pro turbo disso, não é. Eu vou falar, tá batida demais esse carro. É, tá batida demais. Mas assim, a gente sempre quis ter. A gente vai ter um dia, 100 mil reais, tá ótimo. Próximo. Ronda HR-V. Só que aí é a Touring, tá? A Touring é turbo, né? É, esse é um ponto 5 turbo. Ou seja, cabem maldades aí a serem feitas. E anda bem, cara. Anda bem. Esse farol é legal. Farol de LED. Esse bigode de cromo é horroroso. Nossa! E é só isso que eu tenho pra falar. Cara, eu vou falar se bater um som aí. Cara, segue umas participantes. Com certeza. Você tá vindo de moto do outro lado, o cara é perigoso. É, quando você vê, você caiu. É, exatamente. Mas brinquedas à parte, um motor 1.5 turbo, um câmbio CVT, é bom o câmbio de carro. E assim, você não dá nada. É uma roda, é inquebrável. É, inquebrável. E você não dá nada. Remap da revirante. Remap da revirante aí, pronto, acabou. Tá aí, pronto. Cara, eu faço proposta. No modelo antigo, eu não quero. Eu pago 75. O que deveria valer. Pago 75. Próximo. Chevrolet Equinox. Pegamos a 2.0 turbo. A 1.5, ela não é forte. Ela anda bem, ela é legal, ela cumpre toda a sua proposta. Mas essa daí já dá pra deixar rojão. Essa aí já dá pra deixar rojão. Essa dá pra deixar forte. Eu já vi uma dessa andando uma vez, voltando lá da... Tecfil. Tinha um cara com uma dessa na minha frente. E tinha maldados, porque ele tava com o escape já mais barulhento. E eu tava de BM, ele se sentiu intimidado, ele deu uma acelerada. Eu falei, caramba, velho. Não dá medo. O que é isso daí, cara? Não dá medo. O mano, 2.0 turbo. É um carro grande também. Baita de um carro. Cara, aqui a galera não tá muito na boca da galera e tá aí. Caraca, sem palmo. Baita compra. Quanto tá valendo? Sem palmo. Pô, baita compra. Baita compra, velho. Uma baita compra. Porra, é só atualizar essa multimídia aí, velho. Vai na cara. Isso é só caramba. Puta, esse... É que você tá com o carro agora já, né? Ah, mas vamos falar, mano. De GLA é carinha de montanha. É, é. Isso aí é mais barato. É, mas GLA é status, né? É status. Aí você tá... Se fosse blindado, ia ser perfeito. É. Bom carro. E aí, vai fazer proposta ou não? Vou fazer proposta. Eu dou a GLA e me volta a 60 pau. Cara, eu não vou fazer proposta porque eu não tô precisando. Graças a Deus agora. Próximo. Baita carro. Ó, pneu. Hum, peraí. Pneu. Pode entrar aqui. Link na descrição. Pneu Store, entra lá, usa o cupom de desconto AUTOSUPER, que dá 5% de desconto. Qualquer pneu que tiver lá. Qualquer pneu. Não importa. Se tá na promoção, se tá na promoção, dá 5% de desconto. Você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Ou seja, vai deixar você utilizar 5% de desconto. Sim. Se tiver na promoção também, e você ainda vai parcelar em 10 vezes sem juros. Pois é. Ninguém hoje financia sem juros pra vocês. O Pneu Store faz. Se você pagar à vista, tem mais 10% de recumulativo com o nosso cupom. Ou seja, vira 15%. Então, corre lá, aproveita e garante seu pneu. Depois eu vou fazer uma brincadeira de quanto você economiza pagando em 10 vezes sem juros o preço de um jogo de pneu. E vou falar quanto, se você investisse mês a mês, quanto que fica o custo final do pneu. É legal. É uma conta legal pra gente fazer. Bom, próximo. Aí, ó. Esse que eu falei, ó. Então, aí, ó. É pra brigar com acorde. E esse é um carro que você se diverte mais no acorde, eu acho. Não, mais do que o carry. O carry, desculpa. Desculpa. Esse é o acorde. Você se diverte mais do que o carry. Olha, tá na auto super carros. Tá na auto super... Por quê? Olha a placa. Auto super, é verdade. Cara, aqui a gente tá falando de um motor 2.0 turbo, é um motor menor do que o 3.0 lá do carry. Só que aqui, cara, é o mesmo motor, basicamente, do Civic Type R. Muda a turbina, muda algumas coisas. Ou seja, dá pra fazer moldados aí, cara. Dá pra fazer moldados. Esse carro é legal, né? Esse carro é legal, cara. De novo, não é muito bem. É, cara, que ele é muito grande. É legal. Não, não é. Mas, ó, nossa, ele é meio vermelho. Ele é vermelho. Será que é original? Não sei. Não sei, né? Não combina aquela madeira com vermelho, velho. Vai tá cá. Preciso ver melhor. Preciso ver melhor. Deixa eu ver as outras fotos que tem mais ali. Boas fotos. Ó, digital. Painel digital. É. Banco vermelho período, talvez seja um pouco demais. Cara, acho que ele mandou fazer isso aí, velho. Acho que ele mandou. Não tem nada a ver. Você vê que o painel, ele tem que ter que mandar fazer o painel, cara. Alguém sabe aí? Se souber, manda nos comentários, por favor. Nos eduque. Bom, pedindo R$ 174 mil. Que ano que é? Tu é? Não sei. Usou pra dar meu avisado hoje, né? É 18, 18. 18, 18. 55 mil km. Cara, tá de boa. Entre ele e o carry, eu vou nele. Eu vou nele. Eu vou nele também. Mais tecnologia, mais bonito e o motor mais eficiente. Mais eficiente e cabe mais maldades facilmente. Tá. Faça proposta. Quanto? Pago R$ 105 mil. Eu dou a GLA da Fabi, mais R$ 5 mil. Beleza. Então tá bom. Tá aí as nossas propostas. Próximo. Citroën C4 Cactus. Tá aí, irmão. Só que aí, irmão, aí é o THP, né? Muda. Muda da água para o vinho. Leva lá na nossa oficina. A gente vai instalar pra você um kit de mola e-back. Um downpipe. Um intake. Talvez, se precisar alguma pecinha de PL ali, e fazer o remap pra estágio 2, você vai ver o que esse carro vai render, irmão. Ele já anda bem. Esse que a gente tá falando agora, fazer o estágio 2, ele vai render ainda mais, tá? E é barato isso. Depois, o link da nossa oficina tá aqui na descrição. Se você tiver qualquer carro turbo, cara, entra em contato aqui, que além de toda a manutenção... Aliás, a gente não faz preparação no seu carro se a gente não achar que tem que fazer manutenção, tá? A gente esquece e chama o super lá pra... Pô, faz o estágio 2 e seu carro tá com a penga de bomba d'água e tudo mais, que vai quebrar. Exato. O uso da injeção acesa. É, esquece. Então a gente vai fazer a manutenção pra depois fazer a preparação. Eu vou dar o HB20 mais... 30 mil reais. É bom negócio. Bom negócio, tá? O HB20 1.6S 2014 mais 30 mil reais, tá aí a minha proposta. Próximo. Próximo. Hyundai Tucson, só que essa é a TGDI, tá? Motor 1.6, é 1.6 ali? Não consigo ver. 1.5. 1.5 turbo, tá? Quem falou foi o Rob, eu nunca vi, meu. A TGT tem nele. Bonita. Bonita, tá? Bonita. Bonita. É. Deixa eu te falar um negócio, né? Por que que a... Só um minuto aqui, desculpa. Eu vou falar uma pergunta pra todos. Pera, por que que a WebMotors fala feirão, cara? Não muda nada um feirão da WebMotors, né? Quem exceta o preço são os vendedores, não é? Não, mas a pessoa acha que tem que se qualificar, ela tem que realmente baixar o preço do carro. Ah, é? Eu acho que é. Pelo que eu entendi. É bom tá doendo aqui. Então, obrigado por me explicar o porquê do feirão. Entendi. Então, faz todo sentido. Eu peço desculpas aqui pelo passivo. Então, tá aí, ó. 1.5 turbo. Vamos ver mais fácil, por favor. Bom, antigo da WebMotors. Olha lá, é um piquezinho de guerra, né? É um piquezinho de guerra. Ah, eu consigo. Mas falta uma coisinha, né? É que esse carro, teoricamente, é um carro barato fora do Brasil. Não é carro premium. Aqui é carro premium. Tem que fazer. Mil quilômetros. Pô. Onde é que faz esses adunos ficarem? Aí, próximo. Fico irritado. Próximo. Eu ia até fazer uma proposta. Aí... Esse é o meu dele, mano. Aí, ó. Esse é o meu carro. É o que eu quero pra andar todos os dias. Cara, fica lá. Você é humilde, né? Você é humildão, né? Não, irmão. Eu quero isso aí, velho. Eu quero, velho. Eu não posso. Eu não posso, mas eu quero. Se você sonhar... Eu quero, mas eu não posso. Mas eu vou chegar. Vou trabalhar pra isso. Eu quero andar isso aí todos os dias. Galera, a gente tá falando de um S60 T6 ou T8. T6. O T6, ele combina dois motores, tá? Esse é o R-Design, mano. Esse tem um freão. Posso falar aqui? Mano, é o seguinte. Eu tô morrendo faz uma semana. Eu não queria estar morrendo. Eu queria estar bem, entendeu? Beleza. Seguinte, ele combina dois motores. Um 400mm 2.0 turbo. E um... Um... Cara, buguei. Um elétrico. Combinado, eles vão 400 e alguma coisa cavalos, cara. Esse carro tem 400 cavalos? 400 cavalos, velho. Então, me vê dois. Velho, 400 cavalos. Mas, ó, original. Ainda cabe maldade na parte da combustão, velho. Eu posso deixar o escape ali no 2.0 pra deixar com 300 cavalos, velho, que é um 500 cavalos, tá ligado? Que delícia. Eu tô falando, velho. Eu tô falando. É surreal, velho. Imagina isso daí com quem, então, velho? Você não dá nada. Isso é um sleeper. É bonito o carro. Óbvio, é moderno. Todo mundo vai achar que já é um carro que anda bem. Esses carros mais novos, ainda mais premium, eles andam bem. A gente já sabe que eles andam bem. Mas que, então... Aí, agora eu quero dois, né? Né? Eu tô falando, velho. Então, quanto ele tá pedindo? Eu vou fazer uma proposta pesada agora, velho. Nossa, o preço ainda não dá pra nós, velho. 200 e 45 mil reais, velho. Muito dinheiro. Eu vou dar o HB20, que vai entrar aí por 50, tá? Não tô nem pedindo, cara. 50, e vou pagar em dinheiro, hoje, 150 mil reais. Caraca. É dinheiro. Tá? Eu tô... Eu tô... O bariota agora tá sorrindo aí. Tô... Dá o dedinho aqui. Dá o dedinho, né? Que a gente vai cortar o dedinho. Eu vou dar garantia do hobby aí e toda a nossa equipe de produção, que eu vou pagar o negócio. É isso. Essa é a coisa legal, velho. Ah, se for vender os caras por peso, dá dinheiro. Caraca, pesado aí. Sem processar a gente pro lugar. Valeu, tudo junto. Peraí, é legal. Bela proposta. Obrigado, velho. Obrigado. Parabéns pelo carro. Gostei. Eu fiz a lista, tá vendo? Eu não queria ter gostado tanto desse carro. É muito legal. Tem que ser 40 com esse motor? Tem... Não sei, cara. Eu acho que tem. Deve ter. Deve ter. Eu acho que é 60. 60. Acho que é 60, sim. 40, acho que não. Próximo. Acabou. É isso. Então, cara, terminamos bem, tá? Galera, estão aí 10 carros que não aparecem... Não aparecem, mas andam pra caramba. Andam pra caramba. Se você quiser aproveitar aqui pra assistir um carro que parece e anda pra caramba, certo? Que a gente tá montando, que vocês vão ver, mano, andando forte, que é o Subaru. Clica aqui. Eu, os espósitos dos membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na outra super história. Tamo junto, tá nóis. Valeu, galera. Tamo junto.